Se alguém me desperta assim, eu me desejo, mas você é minha paixão Porque eu te amo, eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer, eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você, na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio, é o amor dentro de mim eu sei Maior que o furacão, mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você, não existe mais ninguém Eu me entregue, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você, não existe mais ninguém Eu me entregue, eu sou refém Meu desejo, meu prazer eu te chamo em silêncio Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do seu coração em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te chamar Quero ouvir vocês, vocês em casa, vem Te chamar, canta aí Reinventar Que pagode gostoso, moleque Reinventar, reinventar Reinventar, quero ouvir Vem, 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 vem Esplandecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do seu coração em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Grave geral, baixinho, baixinho Te amar É o seguinte Quero muito agradecer de coração Essa nejinha maravilhosa As mensagens que vocês estão nos enviando Passando essa nejinha maravilhosa Também quero agradecer A Turizangra, Secretaria Também a Prefeitura de Angra Por esse projeto maravilhoso Muito obrigado Quero agradecer Essa minha banda maravilhosa Que tá aqui me acompanhando Muito obrigado por essa nejinha de vocês, rapaziada Quero agradecer também Meu grande amigo João Vitor Obrigado, tá, mano? Deus abençoe a sua vida, tá, mano? Obrigado pela sua força Tamo junto sempre Tamo junto, moleque Quero mandar um abraço Pra todos os grupos de samba Também da nossa cidade Aos músicos de Angra dos Ex Obrigado pela amizade Obrigado pela energia maravilhosa de vocês Semana que vem tem mais coisa aqui Mais grupo bom Mais banda boa Daqui a pouco tem banda Iris Tirando essa onda com a gente aqui Tirando um som maravilhoso Mais uma vez eu quero agradecer a você Que tá me seguindo nas minhas redes sociais E você ainda Que não me segue ainda Só você procurar Cantor Igor com H No Instagram Na minha página Também tem meu Meu canal no YouTube E lembrando a vocês Que também tem um grupo No Facebook do meu fã clube Que é Guardião do Amor Fã clube e Guardião do Amor Se você quiser participar Vai ser Vou ficar super grato Com você lá, tá bom? Então esse pulmão vai te terminar bem gostoso Esse pulmão Canta bem forte Recomeçar Bora, 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 bora Recomeçar Obrigado meu povo Obrigado todo mundo de casa aí Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo se Deus quiser Obrigado Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer